Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Eu quero nesse momento determinar que a hora que você sair de casa, a hora que você voltar pra casa, Deus vai estar contigo. A hora que você agir, Deus vai estar com você. Às vezes, você tem medo de tomar uma atitude, você tem medo de dar um passo, você tem medo de agir e você fica parado um ano, dois anos, três anos, até quando você vai ficar pensando se eu faço ou se eu não faço? Faça, por quê? Se der errado, você teve a experiência e você aprendeu e amadureceu. Deu errado? Deu certo? Então, graças a Deus, você é um exemplo, tá bom? E assim é a fé. A fé é uma certeza. Talvez você não tenha certeza do que você quer ainda, porque se você tem certeza, então você vai. Eu quero orar agora por você que diz, eu quero ser bendito ao entrar, bendito ao sair, aonde eu for. Seja pra entrar ou seja pra sair de um lugar, eu quero ser bendito. Então, eu vou orar agora. E junto, nessa madrugada, eu vou profetizar que você que até hoje não conseguiu sair, não conseguiu agir, não conseguiu tomar a sua atitude, a atitude de montar seu próprio negócio, a atitude de começar a investir na sua casa, a atitude de começar a juntar um percentual do seu salário, da sua renda, pra você fazer algum investimento amanhã, pra economizar. Eu vou agora orar e pedir a Deus que venha dar pra você força e direção. Amém? Ó Deus Todo-Poderoso, essa oração está chegando pra essa pessoa que está precisando tomar uma atitude e até hoje não conseguiu fazer isso, meu Deus. Mas eu sei que o teu poder chega na vida dela para transformar, para mudar, para levantar ela e acender essa chama, essa fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu determino que você seja bendito. Aonde você for, Deus estará contigo. Compartilhe essa oração, participe dessa oração com mais alguém, passa pra outra pessoa. Vamos juntos nessa fé. Eu tenho clamado aqui durante as madrugadas, tenho clamado aqui por pessoas que se encontram nos hospitais e todos que têm participado dessa corrente, dessa oração, o Espírito Santo tem tocado na vida dela e eu sei que agora Deus está tocando na sua vida. Amém? Deus abençoe e até amanhã.